Sente o que vai fazendo, sem pensar. O som pode ficar bom. Pra vir, né? Fazer um som, quando segura a falta diferente, o som fica mais, sei lá. Ah, tem muita gente que toca assim, de lado. Ah, tem muita gente que toca. Ah, tem muita gente que toca. Ah, tem muita gente que toca. Ah, tem muita gente que toca.